Olá, sejam bem-vindos à aula de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de graduação em Geografia, professor do curso preparatório para o Enem, e atuo realizando pesquisas práticas docente segundo Paulo Freire, a formação de professores. Introdução à Geografia Física. O que é Geografia Física? Geografia Física, ou Fisiografia, é o estudo das características naturais existentes na superfície terrestre, ou seja, o estudo das condições da natureza ou paisagem natural. A superfície da Terra é irregular e varia de um lugar para o outro, em função da interrelação dinâmica entre os fatores entre si e geografia em conjunto com outros fatores. São muitos os ramos que incluem, e entre eles são os mais importantes. A geomorfologia, que é a ciência voltada para o entendimento da superfície da Terra e os processos pelos quais ela é formada, tanto no presente como no passado. A hidrologia, estuda predominante a quantidade, a qualidade da água em movimento e se acumulando na superfície da Terra e no solo em rochas. Glaciologia, é o estudo das geleiras e mantos de gelo. Biogeografia, é a ciência que lida com os padrões geográficos da distribuição das espécies e processos que resultam nesses padrões. Climatologia, é o estudo do clima definido como a medida das condições climáticas de um longo período de tempo. Pedologia, é o estudo do solo em seu ambiente natural. Paleogeografia, investiga e reconstrói a geografia do passado e sua evolução através do exame do material preservado em registros estratográficos. Orografia, trata da descrição do estudo das montanhas. Geografia litorânea, é o estudo das paisagens costeiras. Geografia astronômica, é o estudo dos planetas sólidos como Vênus, Marte e Mercúrio. Neste curso iremos aprender Geomorfologia, Hidrologia, Glaciologia, Biogeografia, Climatologia, Pedologia, Palienteogeografia, Orografia, Geografia Litorânea e Geografia Astronômica. Após ter concluído este curso, você será capaz de responder as questões do Enem que envolvem a Geografia Física com total facilidade e domínio de conhecimento. Não fique na dúvida e nem espere para depois. Comece agora este curso e esteja preparado para o Enem. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima aula.